Música Veja nesta edição passos que devem ser dados para quem quer conseguir financiamento de imóvel. Receita Federal recebe mais de 25 milhões de declarações de imposto de renda em todo o país. Tribunal Regional Eleitoral em Belém amplia horários e locais de atendimento ao eleitor. Números de crianças com alergia alimentar estão crescendo. Atividade física ajuda a melhorar a qualidade do sono. Agentes da Pastoral de Comunicação de Jiparaná participam de cursos de fotografia. E começam as festividades em honra à Nossa Senhora de Fátima em Belém. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, 2 de maio, já está no ar. Música Adquirir um imóvel através de financiamento não é tão complicado quanto parece. Contudo, o trâmite burocrático acaba assustando muitas pessoas. Por isso, é importante ter conhecimento sobre o assunto. É o que você vai acompanhar agora nesta reportagem sobre financiamento de imóveis. O primeiro passo para quem quer fazer um financiamento, segundo os grandes bancos do país, é realizar uma pesquisa que pode ser feita por meio de simulações com o gerente da instituição escolhida ou por meio de sites que ofereçam o serviço. O cliente tem que procurar qualquer agência lá habilitada, qualquer gerente que está lá, o gerente da agência está habilitado a dar essas informações, a prestar essas informações para o cliente, onde ele sai de lá com a certeza da vontade de fazer esse tipo de financiamento. Também é importante saber a quantia que a pessoa possui para dar de entrada no imóvel. Dinheiro poupado, mais recursos do FGTS, se for o caso. O valor da prestação não pode ultrapassar 30% da renda da família. Quem pode financiar? Pessoas físicas, correntistas e não correntistas, no âmbito do sistema financeiro de habitação e também no sistema financeiro imobiliário. Quanto aos sistemas de juros, o banco e o cliente podem definir o tipo de tabela para estabelecer o valor da prestação. O perfil do consumidor, hoje interessado nesse tipo de negócio, é variado. O perfil está muito mesclado, está muito variado. Hoje nós temos desde o cliente, daquele cliente do programa Minha Casa Minha Vida, do assalariado, até mesmo o servidor público, temos também o profissional liberal. Então hoje com a facilidade dos juros, que estão muito mais baixos, nós conseguimos chegar em toda a população. O comprador deve analisar qual é a melhor forma de pagamento, levando em consideração seu orçamento mensal. Toda atenção é pouco na hora de fechar tal compra, já que envolve construtora, banco, cartório e muita documentação. Uma dívida que às vezes dura até 30 anos. O número de parcela vai depender do cadastro que a pessoa for fazer na agência, onde ela vai passar os seus dados financeiros. Em cima desses dados financeiros, o banco, a agência vai dizer exatamente qual é o valor da parcela que esse cliente pode pagar. O governo do Pará lança hoje um plano de ação estratégica para a segurança pública. Durante a solenidade serão entregues aos órgãos de segurança pública, unidades móveis integradas e de resgate, motocicletas, lanchas, caminhões tanques e equipamentos usados na remoção de vítimas presas em ferragens. Os veículos e equipamentos foram adquiridos com recursos do Tesouro Estadual e do Fundo de Investimento de Segurança Pública. A Receita Federal recebeu em todo o país 25.244.122 declarações do Imposto de Renda 2012. O número ficou acima das expectativas. No Pará, o Centro de Atendimento ao Contribuinte superou a casa dos mil atendimentos em um único dia. O número de declarações realizadas em Belém também foi superado em relação ao ano passado. Mais detalhes com o repórter Ivaldo Souza. Depois de 60 dias da campanha de declaração do Imposto de Renda, a Receita Federal no Brasil já chega a um resultado positivo, não muito diferente do trabalho realizado aqui no Estado do Pará. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso com a Luísa Pinto, que é a Supervisora do Programa do Imposto de Renda aqui do Estado. Foi atingido o número de declarações esperadas aqui no Pará? Sim. Não só atingido, como superado. Nós estávamos aguardando cerca de 437 mil declarações e, na verdade, mais de 458 mil contribuintes apresentaram suas declarações. Em relação ao ano passado, qual é a avaliação que você faz da participação do contribuinte? Infelizmente, o contribuinte continua deixando tudo para o último dia. Assim como o ano passado, no dia 30 de abril, foi o dia em que houve o maior número de entrega de declarações. Quem declarou? Contribuinte é obrigado a apresentar declaração. Entre eles, vamos dizer que tem sete condições de obrigo. A mais comum é quem teve, em 2011, rendimentos tributáveis superiores a R$ 23.499,15, ou mesmo bens ou direitos no dia 31 de dezembro, em valores superiores a R$ 300 mil. E outros contribuintes que, mesmo se enquadrando nas condições de obrigatoriedade, por estarem, digamos, com o imposto retido na fonte e terem direito à restituição, mesmo que os seus rendimentos, no ano passado, não tenham ultrapassado os R$ 23.499,15, apresentaram a declaração apenas para receber o valor retido a maior, ou seja, o imposto retido na fonte. A supervisora que não declarou está irregular perante a Receita Federal? Olha, o contribuinte que é obrigado a apresentar a declaração, não tendo feito essa entrega até o último dia, o CPF estará suspenso na base do cadastro do CPF. Isto dificultará para o contribuinte algumas situações. Por exemplo, no caso do contribuinte que queira obter um financiamento numa instituição financeira, ele estará impedido. Fazer inscrição para concurso público, visar passaporte, tem uma série de consequências para esses contribuintes. Então, quanto mais rápido, quanto mais cedo ele se regularizar, entregando a sua declaração e, lógico, pagando a multa por atraso na entrega, porque a partir de hoje, quem entregar a declaração já está fora do prazo e sujeito às penalidades. E se tiver imposto a pagar, multa diária de 0,33%, essa multa vai crescendo, mais o juros selic sobre o valor do imposto a pagar. Obrigado pelas informações. E em todo o Brasil foram declaradas cerca de 25 milhões. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, junto aos juizados e várias especializadas nos processos de violência doméstica, mostra o crescimento de 106% no número de processos com base na Lei Maria da Penha entre julho de 2010 e dezembro de 2011. Estes procedimentos são instaurados depois das denúncias das mulheres agredidas. Desde a sanção da Lei Maria da Penha, em 2006, até dezembro do ano passado, foram instaurados quase 686 mil casos de agressão nos estados. O Tribunal Regional Eleitoral ampliou os horários e os locais de atendimento para acelerar o serviço de regularização do título eleitoral em todo o estado do Pará. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O prazo para quitação de débitos, mudança de domicílio eleitoral, requerimento de sessão especial e transferência para outros estados vai até o próximo dia 9 de maio. A partir de hoje, o atendimento será intensificado. Os postos de atendimento funcionarão até às 18h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os 29 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral conseguiram mais de 239 mil novas adeções em seis meses, passando de 14.847.410 filiados em outubro de 2011 para 15.087.014 filiados em abril de 2012. São Paulo é o estado com o maior número de filiados, seguido por Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Os estados com os menores números de filiados são Roraima, Acre e Amapá. O PMDB tem o maior número de filiados, seguido pelo PT e pelo PP. Alergia alimentar pode ser difícil de diagnosticar, porque existem vários tipos de reações adversas às alimentos. Esse é um problema que não para por aqui. Os insetos também são uma ameaça à saúde das pessoas, no que se refere às alergias à picada de animais peçonhentos. O número de crianças com alergia alimentar está aumentando. Essa é a constatação não apenas dos médicos brasileiros. Um estudo do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos mostrou que no mundo, nos últimos 10 anos, aumentou em 18% o número de crianças e adolescentes até 18 anos com algum tipo de alergia a alimentos. Os dados mostram que 4 em cada 100 crianças apresentam reação alérgica. Diego Borgé, de apenas 5 anos, está nesta lista. A mãe percebeu que o filho, ao comer algum tipo de alimento, apresentava sintomas estranhos. Desde pequenininho, ele apresentava urticária, problemas respiratórios. E, com o tempo, a gente foi percebendo que era devido a alimentos. Nos exames deram que eram mariscos, corantes e cacau. Então, toda vez que ele faz o uso disso que ele utiliza, ou ele tem asma ou ele tem uma urticária. Os sintomas podem variar, desde alterações gastrointestinais, como náusas, vômitos, dor abdominal, diarreias, frequentes, até em crianças, um retardo do desenvolvimento, do crescimento da criança, então é aquela criança que não ganha peso, até alterações da pele, como urticária, coceira, e pacientes que também apresentam outros sintomas. Para a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, o uso precoce de antibióticos, a falta de contato com a natureza e a estímulos microbiais fazem com que as pessoas que moram nas zonas urbanas sejam mais propensas ao problema do que as que residem em zonas rurais. Tem que ser feita uma avaliação médica. Isso pode ser por um médico generalista. A partir do momento que este médico identifica um problema deste, ele pode encaminhar ao especialista, ao médico especialista em alergia e imunologia, aquele médico que está habilitado a realizar os testes cutâneos para avaliação do diagnóstico do problema. Então, a partir deste momento, o médico começa a pesquisar as causas que estariam levando às reações alérgicas. A alergia é uma resposta anormal do sistema imunológico da pessoa. Ou seja, o organismo cria um anticorpo contra uma determinada proteína, recebida por ele como uma substância estranha. Em crianças menores, leite de vaca, clara de ovo, soja, trigo e peixe são os principais vilões à medida que passam a fazer parte do cardápio alimentar. Se a alergia for ao leite, por exemplo, quais os procedimentos? Primeiro, após ser identificada uma alergia alimentar ao leite, nós deveríamos retirar a proteína do leite de vaca da dieta deste paciente. E a substituição por outras proteínas. Então, às vezes a soja, muitas vezes os hidrolisados proteicos naquelas crianças que não toleram o leite de soja seria uma boa opção. Os rótulos dos produtos não podem passar despercebidos. Há sinônimos para uma mesma substância. Soro, coalho, manteiga, por exemplo, tem proteína do leite. A intolerância alimentar é diferente de alergia. Mas para as alergias, não existe limite de motivos para suas vítimas. Os insetos também provocam reações em locais picados em muita gente. É importante saber que toda pessoa alérgica à picada de insetos apresenta choque anafilático. Ela pode variar desde alergias leves, do tipo mosquito, aqui na nossa região, que nós chamamos carapanã, as formigas, até picadas de insetos que podem evoluir de maneira mais grave, do tipo picadas abelhas, de vespas, que podem, às vezes, até cursar com uma evolução fatal para aquele paciente. Mesmo para quem não apresenta reações alérgicas, a picada de inseto pode sentir grande desconforto. Para aliviar a dor, Deve-se fazer uma compressa gelada no local, porque isso diminuiria aquele inchaço, aquele edema que nós observamos. O anestésico local, se a dor foi intensa, deverá ser administrado. O antialérgico, que o médico deverá, então, prescrever anteriormente, você deve fazer uma dose de um antialérgico e manter essa dose por um determinado tempo, de sete a dez dias. E, às vezes, uma pomada de anti-inflamatório, que eu repito, deverá ser prescrito pelo médico, porque, às vezes, tem efeitos colaterais. Então, tem que ser usado por um tempo, corticóide local. É a nossa primeira opção. Termina hoje o prazo dado pela Justiça do Trabalho para os 7 mil operários da construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, voltarem ao trabalho. Mas o Sindicato dos Trabalhadores não deu garantias de que determinará o retorno ao trabalho dos operários. A obra está atrasada e a paralisação, que já entrou no décimo dia, poderá agravar a situação. Um acordo fechado entre o consórcio construtor de Belo Monte e os trabalhadores permitiu a suspensão dos efeitos da liminar expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho, que declarou a greve ilegal. O acordo previa a volta ao trabalho hoje. Se isso não ocorrer, os efeitos da liminar voltam a valer desde o primeiro dia. E você acompanha a seguir. Atividade física ajuda a melhorar a qualidade do sono. Agentes da Pastoral da Comunicação de Jiparaná participam de cursos de fotografia. E começam festividades em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, em Belém. Acordar pela manhã com a sensação de que não descansou é bastante comum para muitas pessoas. A prática de exercícios físicos contribui para a melhora da qualidade do sono. Por aqui, a malhação começa cedo. Cinco e meia da manhã e a academia já está movimentada. Quem pratica atividade física dorme mais rápido, consegue relaxar e descansa. Além de ter um sono mais profundo. O Anderson sabe bem o que é isso. Quando minha vida começou a ficar sedentária, eu tive um pouco mais de dificuldade no sono, tinha um pouco mais de indisposição para fazer certas obrigações. Então, eu senti um pouquinho de dificuldade. Hoje eu tenho um sono bem mais relaxado, além da condição física, né? Que a gente adquire depois que a gente entra na academia. A disposição surge após uma noite bem dormida. A pessoa tem melhor rendimento nas atividades diárias. A gente tem um sono reparador, quando você tem na mesma proporção de intensidade de atividade física ou quantidade de atividade física, a mesma proporção você tem que recuperar ou que você tem que dormir também. E a gente preconiza em torno de sete a oito horas diárias. A recomendação é que a prática de exercícios seja moderada, mas constante. Durante a atividade física, o corpo libera hormônios que são benéficos contra a depressão e que aumentam em 37% a capacidade de sono de pessoas com insônia crônica. Essas substâncias também auxiliam no emagrecimento e liberam uma sensação de bem-estar. Seu Benedito frequenta a academia há quase dez anos. Apesar da diabetes, não tem o que reclamar da saúde. Minha qualidade de vida é ótima. Eu vou fazer 80 anos. Daqui a um ano e meio eu vou fazer 80 anos. Durmo bem. Minha comida também é normal. Para manter a vida saudável, a pessoa deve dedicar pelo menos uma hora do dia às atividades físicas. Mas a falta de tempo é o principal motivo para deixar de praticar os exercícios. Nós procuramos orientar essas pessoas que vêm treinar mais cedo para que elas também durmam cedo. Exatamente para que elas tenham um sono reparador. E aí consigam obter os substâncias energéticos para poder treinar no dia seguinte. Nesta manhã, a Universidade do Estado do Pará divulgou o resultado técnico dos processos seletivos 2012. Também foram dadas informações sobre os processos seletivos 2013 do PRISE e do PROCEL. E está aberto até a próxima sexta-feira o período de solicitação da isenção da taxa de inscrição para os processos seletivos 2013. Os interessados em participar do PROCEL e do PRISE devem acessar o endereço uepa.br e realizar o pedido. A instituição está ofertando mais de 12 mil isenções, entre integrais e parciais. Agentes da Pastoral da Comunicação da Diocese de Jiparaná, em Rondônia, participam de um curso de capacitação sobre fotografia. A reportagem é da nossa equipe em Jiparaná. Celso Pereira, que trabalha com fotografia há mais de 10 anos, foi um instrutor do curso que reuniu agentes da Pastoral da Comunicação da Diocese em Jiparaná. Durante o evento, foram transmitidas técnicas para fotografias e sanadas dúvidas a respeito dos tipos de câmeras e suas qualidades. Então a imagem fala, eu mostrei algumas cenas ontem de fotojornalismo, de imagens muito marcantes. Porque tem imagem que você não precisa falar nada, não precisa nem de legenda. E a gente sempre fala na fotografia que uma boa imagem é aquela que não precisa de legenda. Se você tem que explicar a foto, é porque ela não é uma boa foto. Uma boa fotografia exige técnicas. Celso explica que além da iluminação e da paisagem, é preciso ter um olhar de fotógrafo e não apenas a técnica. O que faz a diferença entre um fotógrafo e outro na verdade, é porque o conceito técnico é o mesmo. Você estudou fotografia, a parte técnica, não muda. Tem 100 anos que é a mesma coisa. Mas o olhar, o diferenciado do olhar de cada um é o que faz realmente a diferença. A fotografia pode ser muito mais que uma imagem. Elas podem transmitir também o tipo de ideia que o fotógrafo quiser, seja ela positiva ou negativa a respeito de algo ou alguém. Apesar da fotografia ser algo muito bonito de se ver, mas ela tem um lado macabro também, um lado ruim, que eu posso forjar uma cena, eu posso pegar um ângulo, mesmo que não seja aquilo, mas dependendo do ângulo, da forma que eu capturo aquela imagem, eu posso fazer com que as pessoas tendem a seguir para aquele raciocínio que eu quero que eles sigam. Albert é um dos agentes que participou da capacitação. Ele revelou a satisfação de participar do curso e espera que um dia possa usar o novo conhecimento adquirido, tanto na vida profissional como no dia a dia. O curso está sendo ótimo. Aprendi muita coisa que eu ainda não sabia. Espero que eu possa usar isso para frente, tanto no meu hobby quanto profissionalmente. Vair Ferreira diz que já possui conhecimento nesse ramo, mas ainda assim foi importante passar por essa reciclagem, que irá beneficiá-lo no momento de atuação. Muito bom, porque para a gente é uma reciclagem, a gente volta às vezes até a reaprender alguma coisa que a gente já sabia, mas a gente volta a ver de uma maneira diferente, mais tecnológica, mais atualizada. Mais de 784 mil paraenses devem participar do dia de vacinação contra a gripe em todo o Estado no próximo sábado, dia 5. A campanha é direcionada a idosos, gestantes, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, indígenas e profissionais da saúde. Segundo a Secretaria de Saúde, mais de um milhão de doses serão distribuídas para 7 mil postos de vacinação. Até o final da campanha, dia 25, mais de 981 mil pessoas devem ser imunizadas contra a gripe. E no feriado de 1º de maio, o Dia do Trabalhador, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Belém, deu início às festividades de sua padroeira. Este ano, as homenagens têm como tema Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja Missionária. A devoção à Nossa Senhora de Fátima é como amor de mãe, brando, zeloso e incondicional. É o amor que Alzira carrega no peito. Ainda muito jovem, encantou-se por Nossa Senhora de Fátima. E hoje, acredita que muitas graças em sua vida aconteceram por intermédio da santa. A minha devoção à Nossa Senhora começou desde muito cedo, quando eu era muito novinha. Eu fui estudar em Colégio de Freiras. E de lá, todos os dias, nós tínhamos um momento na capela de Nossa Senhora de Santa Catarina. Depois eu passava na igreja de Nossa Senhora de Lourdes, o qual eu ficava rezando na gruta. E de lá para cá, eu me engajei na igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Então, como sempre, Nossa Senhora me chamando para perto dela. Uma bonita história contada há anos. Em tempos de guerra, Nossa Senhora de Fátima apareceu a três pastorinhos. A mensagem é simples, mas muito importante. Ela pede paz. A devoção à Nossa Senhora de Fátima começou em Portugal, em 1917, quando Nossa Senhora apareceu a três pastorinhos, num lugar chamado Cova da Iria, num lugar chamado Fátima. Daí o título que se espalhou por toda a Europa. Nossa Senhora apareceu no dia 13 de maio de 1917, e houve mais seis aparições, até dia 13 de outubro daquele ano. E ela transmitiu aos pastorinhos mensagens, pedindo oração, pedindo a consagração do mundo, ao Imaculado Coração, que seria o coração dela, e pedindo que rezassem realmente pela paz. Para reviver essa história e aprender cada vez mais com esse amor, iniciou, na tarde do dia 1º de maio, a festividade de Nossa Senhora de Fátima. Na abertura, aconteceu o hasteamento das bandeiras de Portugal, do Brasil e do Pará. Logo após, uma processão percorreu as ruas do entorno do santuário, e uma bonita missa foi presidida pelo Bispo Emérito de Belém, Dom Vicente Zico. Serão 13 dias de festividade. Então haverá uma programação, assim, todos os dias. A partir das seis e meia da manhã, nós teremos missa, oito e meia missa, meio-dia também a missa, e às sete horas da noite. Antes de cada missa, haverá a reza do terço, e antes da missa, das sete horas da noite, a novena. Rezaremos a novena de Nossa Senhora de Fátima, e isso até o dia 13. Mesmo nos domingos, faremos estas celebrações, cumpriremos essa programação. Todo o período de festividade servirá para refletir sobre o tema deste ano, que é Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja Missionária. Quando nós lembramos desse tema da Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, por causa dos 50 anos do Conselho Vaticano II, que nós estamos iniciando, o Ano da Fé, que foi proclamado, que vai ser proclamado pelo Papa em outubro, então nós resolvemos acrescentar, né, de que Maria é Mãe da Igreja, a partir do título que foi dado no Conselho, mas é também da Igreja Missionária. E aí, com certeza, pedindo as bênçãos dela para o nosso projeto de evangelização, e assim podermos colocar toda a nossa paróquia realmente dentro desse impulso, desse dinamismo de uma missão que é necessária dentro de contextos, realidades, situações humanas, que precisam da mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus no coração dessas pessoas. A festa na Igreja de Fátima acontece até o dia 13 de maio. A tradicional procissão das velas, ou procissão luminosa, que todos os anos reúne cerca de 3 mil devotos, acontecerá no sábado, dia 12 de maio. A procissão sairá da Igreja Matriz às 17h30, após celebração eucarística, e percorrerá cerca de 2 quilômetros. Com a alegria de filhos e sob o olhar carinhoso da Mãe de Jesus, os devotos iniciam a trezena de Fátima. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta quarta-feira e as matérias exibidas no Jornal de Hoje, através do site fundaçãonazaré.com.br e na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra em uma próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri